Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer Vou te pegar, você vai ver Abre a champanhe, é chata só pra brindar Hoje vamos arrebentar Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Não sabe como fazer, como me arrepiar Pra ficar mais queim, faz mais um drink de caipir fruta Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar Pra ficar mais queim, faz mais um whisky com varanda 4, 3, 2, 1 Mão pra cima, a mão pra cima Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer Vou te pegar, você vai ver Abre a champanhe, é chata só pra brindar Hoje vamos arrebentar Vem no clima, vem no clima, vem no clima, veste aquela lingerie que alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar Pra ficar mais queim, faz mais um whisky com varanda 4, 3, 2, 1 Vem no clima, vem no clima, vem no clima, vem no clima Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí, pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer, eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro E você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando cê tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu trouxe certo Eu digo que te amo Você pede água impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Faço dos teus braços um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço Eu não achei, eu juro Saio do compasso, passa por os que vier Abra a janela pra que você possa ver Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor